Bom dia, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, estou aqui com o Azelo, a Boca do Povo, o Repórter Boca do Povo está aqui com o Azelo, fazendo a limpeza do bairro do Bom Pastor e Nazaré em peso, vai em todos os bairros aqui do Bom Pastor, Central, na Avenida, fazendo a limpeza, eu dou parabéns para o prefeito de Natal que fez, que cedeu essa limpeza aqui para os moradores aqui. Os garidazelos trabalham muito bem, estão aí, ainda não pararam, desde 8 horas da manhã, que estão aqui fazendo essa limpeza geral, é geral mesmo nos bairros aqui do Bom Pastor, Nazaré. Ele vai subindo aqui até o encontro, Bairro Nazaré, Bom Pastor, aqui, está aqui, Azelo está aqui, com a Boca do Povo, o Repórter Boca do Povo, fazendo a limpeza geral aqui. Eu dou parabéns para o prefeito Álvaro, o dia aí que cedeu essa limpeza para nós aqui. aquele abraço, meu prefeito, muito obrigado aí por tudo, está aqui, a Boca do Povo fica aqui dentro do Bom Pastor, aqui, agora.